Oi gente, a Clarinha veio aqui botar um ovo, eu queria flagrar a hora que o ovo sai, será que eu consigo? Essa cloaca, eu queria muito flagrar ela, ela ficou de pé, estava deitadinha até agora, será que dá para ver? Ela se levantou e eu queria flagrar isso, poxa vida, está molhado e eu perdi, ela estava com a pata na frente, esse aqui, o outro, esse outro aqui, ela já tinha botado ontem, esse aqui, acabou de sair, está úmido, poxa, não peguei, ela bota o ovo e se manda, quando juntar uma quantidade X de ovos, aí ela fica choca, que pena, não consegui ver, fica para a próxima, beijo.